J Jammies, áudio e vídeo O carinho que ela faz, aí eu bebo, bebo, bebo Be tua cara no pé, arrude, ó de mulher Eu vou amar seu dia Sei que meu nome já tá na boca do povo Mas se tem mulher no bar, opa! Eu bebo, caiu, me levanto Eu bebo, caiu, me levanto Sou um bebe inteligente Seguro pra bebo, cachaça novamente Eu bebo, caiu, me levanto Sou um bebe inteligente Seguro pra bebo, cachaça novamente Eu bebo, caiu, me levanto Sou um bebe inteligente Seguro pra bebo, cachaça novamente Eu bebo, caiu, me levanto Sou um bebe inteligente Seguro pra bebo, cachaça novamente Poupa que tem mulher Eu bebo até demais O meu tiragostela, os carinhos que ela faz Aí eu bebo, 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 bebo E tua cara no pé, arrude, ó de mulher Sei que meu nome já tá na boca do povo Mas se tem mulher no bar, opa! Eu bebo, caiu, me levanto Eu bebo, caiu, me levanto Sou um bebe inteligente Seguro pra bebo, cachaça novamente Eu bebo, caiu, me levanto Sou um bebe inteligente Seguro pra bebo, cachaça novamente Chama J. James, áudio e vídeo Bora abraçar, menino Arraixa aí Bora abraçar, menino Com você é Pé Gui Doce Uma lapada de forró, vem Vem dançar Vem dançar Vem dançar, ó, ó Uma lapada de forró, vem Meu parceiro cabeludo É amigo É Pé Gui Doce Chama, amigo Chate! Valeu, meu parceiro, pra seguir! Com você é Pé Gui Doce Com uma lapada de forró, vem Vem dançar Vem dançar Vem dançar forró Com uma lapada de forró, vem É melhor É melhor Eu te amo demais Vem dançar forró, vem Comigo É Pé Gui Doce Chama, não fizer! Bora, meu parceiro José Adriano Bora, Carroca, por uma cidade Bora, não sabe, olha só, meninão Já já tem episódio aí pra galera Jota Jamis, áudio e vídeo Jota Jamis, áudio e vídeo Ciclidado Ciclidado Bora, meu pai, cai na beirinha Pedilidade Não fique na beirinha, mulher Você pode escurregar Não fique na beirinha, mulher Você pode escurregar Ciclidado Saí dentro, saí dentro, saí dentro, saí dentro, fica na Beirinha que tu tá chegando Saí dentro, saí dentro, saí dentro, saí dentro, saí dentro, saí dentro Não fica na Beirinha, coitado de lá não cair Bota só o pé Agora meu rapê na arena show Não fica na Beirinha, mulher sempre pra desculpe Daí, fora, manda Aí, caí dentro, caí dentro Todinha, caí dentro Na beiradinha só mais tarde Não fique na beirinha, a mulher cepa arraquece na beiradinha Mais com foguinho, mais volta na beiradinha Não fique na beirinha, a mulher cepa descurregar Não fique na beirinha, a mulher cepa descurregar Cair dentro, cair dentro, cair dentro Lasca ele, mulher, quebra os piacete Não fique na beirinha, não fique na beirinha Não fique na beirinha, não fique na beirinha, não fique na beirinha, a mulher sempre pode escorregar Abra, Abra, Abra! Bora, Helton! Uou! Eita, porraza! Bora, carroca-brancinho! Uou! Vai, vai, vai! Tô na maradinha, 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 tô na maradinha. Tô na baradinha Tô na baradinha